Eu não posso falar de amor, amor de igreja, eu não posso falar de amor verdadeiro, prendendo no altar e não praticando esse amor. Então, eu falei das quatro submissões. As nossas igrejas estão vazias porque nós não nos amamos. E ao não nos amarmos, nós desobedecemos ao Senhor. Porque nós não respeitamos uma ordem direta. Uma só carne, um só pensamento, um só desejo. E aí no capítulo 25 de Gênesis, ele diz assim, e ambos estavam luz e não se vergonhavam. Então, eu quero só pintar aqui nas coisas intimidas nossas. Por que a gente tem vergonha de ficar com o nosso alívio? Com a nossa esposa. Qual é a nossa sujeira? Por que nós gastamos 63% da nossa venda tentando nos embelezarmos? Que pasme, não é para você, é para o outro que te vê. Porque quem tem de te achar bonita não é você, é o outro. Ou a outra. Verdade, mentira. Você, quando fica bonitão aqui como eu, pastor, é para o senhor? Não é para o senhor, não, filho? Não é? A gente só fica bonito para mostrarmos antes. Só que tem um detalhe, o senhor te vê bonito porque ele te fez. Enquanto nós fomos para a glória, nós não temos mais nem corpo, só fomos alto. Nem leitura, linda. Todos iguais, todos verdadeiros, todos amantes. A Bíblia nos ensina obedecendo a unidade cívica, eclesiástica, profissional, familiar e conjugal. O contrário de submissão é rebelião. Fala-se o contrário de submissão é rebelião. Porque toda rebelião é desobediência. Enquanto você desobedece, é pecado. E o salário do pecado é a morte. É por isso que nós morremos a cada dia. A nossa vida está caminhando, andamos certinho, é bom. Nós vamos andando tudo certinho, a filha da peste, a indicação é que você conduzou. Você está toda maravilhosa, o seu marido brilha para você com nada. Ou tem que estar doente. Ou então o filho está se trazendo um problema. Nós, todas as vezes que nós não olhamos para o senhor e colocamos a nossa vida fora da autoridade, o senhor nos paga. Ou nós pagamos material, ou nós pagamos espiritual. Mas em geral, nós atrasamos a nossa vida e prejudicamos todos que estão à nossa volta. Fala-se para mim. Eu, toda vez, que desobedeça o senhor. Sem chance de dúvidas, eu estrago também, no mínimo, dez filhos que estão comigo. Porque eu sou a autoridade. E quando eu desobedeço, aqueles que estão comigo desobedecem também. Aleluia! Um casal, pai e mãe, os dois primaritos, os filhos estão sofrendo por causa deles. Porque eles vão fazer o que os pais mandam. A nossa igreja, o nosso pastor, quando nós pisciamos ele, nós pisamos ele, eles vejam a porta. A igreja fecha e a alma se perde. Todos perdem com isso. Porque o pastor também tem necessidades. O pastor também tem nome de barriga. O pastor também, de cita de amor. O pastor também fala. O pastor também é caete. O pastor também é... Então, o que acontece? Quando nós tratamos mal com o nosso líder, a nossa autoridade aqui na terra, a igreja de álcool, nós arrumamos a confusão com o senhor. Quando nós tratamos autoridade familiar, quando o marido lá, porque nós tivemos, o senhor estabeleceu igualdade. A mulher, a mulher se submete ao marido. E o marido se submete à mulher. Eu acho que não vou ter tempo a pregar sobre isso, mas eu quero falar isso. Quando uma mulher obedece ao marido, ela não está fazendo a obediência porque o marido merece ou não merece. Ela está fazendo por obediência a volta do senhor. Fala, senhor, e eu? Eu? Aprendi hoje, a mulher? Eu? Que quando eu faço a obediência do meu marido, eu deixo de peçar a mão dele. Eu oro por ele. Ô, Deus, só um minutinho. Jovem um parênteses. Você não pode ser intercessora de outra pessoa se você não mora primeiro pelos seus. E aí eu vou fazer uma outra pergunta íntima. Essa oração é para que ele viva 100 anos ou é para ele morrer amanhã? Porque a voz tem muita voz nos seus efeitos. Então, note bem, a mulher tem que aprender a saber que quando ela faz a comida agradável, que ela lava a roupa, que ela faz tudo para o marido, ela faz a obediência ao senhor. Não é para ele. Porque eu tenho que fazer o que eu não quero, o que eu não posso e o que eu não sei. Esse é o princípio da obediência. Porque obedecer não é eu seguir aquilo que eu faço por temor. Obediência é eu fazer sem questionar, sem perguntar por quê. É simplesmente eu obedecer. Mas obedecer não é íntegra. Sentido? Porque o primeiro princípio, quem é militar aqui? Alguém já foi militar aqui? Tem algum metáforo? É o primeiro princípio da polícia. Primeiro. Se você desobedecer, está na roupa. Intracável. Qualquer um, desde o soldado ao general, ele não obedece a na roupa. Agora eu pergunto, o que é obediência? Obediência é você seguir os mandamentos do senhor. Amar a Deus e todas as pessoas, você não vem me perguntar. Esse é o seu que manda. Fala para mim, para você mesmo. Para vocês mesmos. Fez alguma declaração de amor para Deus? Ou você acha que Deus não seja uma declaração de amor? Porque se a gente faz para o ser humano, nós vivemos carentes de ouvir, eu te amo. Aliás, a mulher, desculpa. As senhoras, elas, provavelmente, amam, ela fala assim, mulher, eu vou dizer, desculpa. Amor, pode ir para os outros, hein? Não, deixa eu ver se os seus olhos estão dizendo isso. Nossa, por que você está com esse o olho? A mulher fala assim. O sujeito fala que ama e ela não acredita. O homem, o homem, o homem fala assim, ele sempre quer dizer o que ele ama como um presente. Ele é insensível. Nós somos os seus seres. E quando a gente dá alguma coisa a mais, eu queria falar, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí? Por que você está me dando essa flor, amor? Por que, amor? O que você fez? Olha, só que o amor verdadeiro do Senhor, que Ele tem comigo e com você, Ele é diferente. Ele é o amor que se fecha os olhos. Fecha os olhos, Ele. Imagina o Senhor te lutando. Imagina aquele círculo mais lindo do planeta. Aquela roupa alta. E você quase faz um piado. O amor verdadeiro, o amor de Cristo, Ele não precisa ser olhado, Ele tem que ser sentido. É verdade. O amor de Cristo não precisa ser falado, Ele tem que ser absorvido. O amor de Cristo precisa ser praticado. E você, quando tem Ele com você, você é lindo e maravilhoso, ou linda e maravilhosa, parece que você é de outro planeta. Você não precisa abrir a boca, as pessoas querem ficar perto de você, elas estão sempre que te querendo, porque o amor de Cristo constrange as pessoas. A gente chora sem saber porquê. Você escuta uma música e chora. Mas você está chorando porquê? Eu estou chorando de alegria. Eu estou na paz, você me traz paz, a sua voz me traz paz. Querido, por que eu não dou para você de novo? O seu marido te traz paz, a sua esposa te traz paz. Você chora de infelicidade desse marido lá? Porque se você faz isso, isso é o princípio da mão de Cristo. Aleluia! Você pratica isso com o seu filho, traz esse amor para a igreja. E aí, o que acontece? A igreja fraqueia com você para filho, você vira pilado da igreja. Pilar isso aqui, coluna. Quando a coluna é firme, é impossível, a igreja vai. Aleluia! Fala seu nome, eu prefiro, eu aprendi hoje, que é preferível, ser uma coluna, que não mexe, do que ser patrissão reiteteiro. É preferir você ser uma coluna que você não mexa e deixa a igreja firme, do que ser aquela que todo filho. E fala aqui, cara, e que deixa patrissão, que é até bonito, mas nem fos patrissão. Ontem eu tive a oportunidade de vir aqui, um irmãozinho que o Espírito pegou ele. E eu fiquei com o Pedro, eu olhei muito com ele na noite, porque ele estava alegre, ele foi tocado pela música, ele começou. Quando eu escurei ele, o Espírito foi embora e ele ficou arrasado. O corpo ficou totalmente fiscado, ele ficou moído, ele ficou, parece que ele te apanhou aqui. Então, deixa eu dizer para vocês uma coisa, meu senhor, tenho relacionamento com amor. Não queiram fazer algo para aparecer para mim. Vem para ele. É verdade. Se sim que eu crescer, para o Senhor. Aleluia! Lá no silêncio, lá no chão, lá no joelho. Porque nós tivemos, daqui a três semanas, nós vamos esquecer do aniversário. Mas a igreja precisa continuar. A nossa fé precisa continuar. Nós temos projetos para esse ano. Nós temos que aguardar a vida do Senhor. Enquanto ele não chegar, nós temos que trabalhar. E aí não tem mais aquela igreja, aquele furor, aquela onda. É, Deus! Mas nós temos a necessidade de lavar a nossa igreja, de pagar. De repente o pastor vai mudar. De repente nós precisamos crescer. Eu não sei quais são as necessidades da nossa igreja, porque não é da minha conta. Eu não fui delegado por ele para mim. Mas nós temos que ter uma noção exata de que a nossa igreja, ela precisa de mim. Fala assim, a minha igreja? A minha igreja é importante. É importante. Porque eu estou nela. Porque eu estou nela. A minha igreja é importante. É importante. Porque ela precisa. Porque ela precisa de mim. De mim. E mais ainda. E mais ainda. Eu preciso dela. Eu preciso dela. Porque eu representante. Porque eu represento ela. Da casa do Deus. Da casa do Deus. Da casa celestial. Da casa celestial. É a minha igreja. É a minha igreja. Aleluia! Não é a minha casa não. O glória! E o Senhor, que é uma vida, que é uma casa em mãos. O Senhor, a sua vida, fala o que ele quer. E em geral, a sua igreja. Só aqui. Só aqui tem que ser a palavra dele. Então, um detalhe. Nada de mal para as coisas que eu vi na igreja. E a gente fica preocupado com o ar. Ai, meu marido, eu vou te prender a mão. Eu vou te prender a mão. Ai, meu marido vai achar ruim. Querido, por favor. Se você veio, veio, adorou o Senhor. Não se preocupe com ela, não. Eu queria pregar mais. Eu queria falar muito. Mas eu estou vendo que está todo mundo cansado já. Mas eu quero colocar, sim, três perguntas e três situações embaraçosas dessas lideranças que existem a respeito. A primeira pergunta é essa aqui. Se a autoridade sobre a qual você está é injusta, existe na sua cabeça, na sua visão, que a autoridade do meu pastor é injusta para você? Você não respeita a autoridade dele? Acha que ele não merece? Então, eu vou dizer para você. Essa pergunta é difícil de responder, porque frequentemente achamos que nada do que fazemos é injusto. Tudo que nós pensamos e queremos é o que a gente quer. Deus não quer, nem espera que soframos qualquer abuso de injustiça. Mas podemos ter de suportar algumas coisas que sentimos que são injustas. Por quê? Vou falar para vocês o exemplo de abuso de justiça. Você, da o seu dízimo, é uma boa esposa, uma boa mãe. Tudo na sua vida é correto. Mas nada está certo para você. Você quer um carro? Não consegue. Você quer uma casa? Não consegue. Você quer fazer parte do corpo da igreja e ninguém te chama. A sua vida é um vazio total. Aí você acha que isso é injusto. Porque o seu líder não te vê. Eu vou te dar uma resposta de você hoje. Isso tudo é mentira, senhor. Porque se você tem tudo isso, você vem feliz por quê? Por que te falta, então? Porque o senhor só te dá aquilo que você quer. Não. Fala-se, o senhor só me dá aquilo que eu preciso. Eu preciso. Nem o que eu mereço. Porque muitas vezes você merece. Te bater, te bater, te dar paz. O senhor só me dá aquilo que eu preciso. Eu tenho que aprender a saber o que eu tenho que falar com o meu senhor. Eu, antes de fazer uma pergunta, senhor, o senhor pode me dar isso ou aquilo? Eu tenho que falar assim. Repete comigo. Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu me subterno. Eu me subterno. A sua vontade. A sua vontade. O que o senhor fizer pra mim. A sua vontade. Está ótimo. Está ótimo. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda pergunta. Até quando eu devo me submeter? Em três versículos, três versículos, dá uma ideia aí. Tudo tem seu tempo.